Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Caneco, professor de Ninhongô aqui nesse canal Ninhongô na Prática. E aqui no vídeo do Entendendo o Meu Chefe de hoje, eu vou te ensinar uma palavra que tem um monte de gente que entende errado. Vamos lá. A palavra é Dekiru Dake. E aí a maioria pensa o seguinte, bom, Dekiru Dake, Dekiru Conseguir, Dake é só ou somente, então somente conseguir. E não tem nada a ver. Então você vai aprender hoje o que significa. Quando eu falo assim, Dekiru Dake, eu tô querendo dizer o máximo possível. Isso mesmo, o máximo possível. Como assim? Vamos lá, se eu falar assim, Dekiru Dake Gambaru, então o que eu tô querendo dizer? Que eu vou me esforçar o máximo possível, ou seja, tudo aquilo que eu posso, que eu consigo, certo? Então, se eu falar assim, Dekiru Dake Yateru, eu tô fazendo o máximo possível. Entenderam? Então, pessoal, essa foi a palavra de hoje. Aprende, agora você não entende mais errado. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho